Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Brás de Pina, Penha Penha circular, estação da Penha, Olaria Ramos, bom sucesso, Carlos Chagas, Triagem Mauá Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome São nas estações, quando vai parando lentamente, começa a dizer Se tem gente com fome, dá de comer, se tem gente com fome, dá de comer Mas o trem de ar, todo autoritário, mas o trem calado Solano Trindade Tem gente com fome, dá de comer, dá de comer, dá de comer Tem gente com fome, dá de comer, dá de comer E aí Tá bom